É o Minuto Turístico Infinity de Alexandre Clemente. Alexandre, hoje eu vim aqui porque todo mundo me perguntou dessa viagem para a Itália, todo mundo quer fazer esse roteiro, mas os lugares já estão esgotados. É verdade, Neuza, nós tanto anunciamos aqui o nosso roteiro especial para a Itália em maio, com foco na Costa Malfitana e na Toscana, e o grupo está formado, a Infinity está embarcando dia 24 de maio agora, com um grupo muito especial. Então, essa é a vantagem dos roteiros que nós propomos a fazer, grupos com poucas pessoas, com diferenciais, que proporcionam uma experiência única. Então, queria agradecer a quem ligou, perguntou, mas a Itália está formadíssima, Neuza. Quer dizer que, se quiser na classe executiva, não tem um lugar. Olha, mesmo com essa situação que a gente está vivendo hoje, é possível você fazer uma viagem nessas épocas, mas na data que a Infinity escolheu, 24 de maio, voltando 6 de junho, o voo da Itália, que também escolhemos por ser um voo direto, ele já se encontra com 90% vendido. Ainda é possível, claro, mas os valores agora não se tornam mais atrativos em termos de passagem aérea, para essa data especificamente, Neuza. Então, mesmo com o dólar alto, o pessoal está procurando. É verdade. Na realidade, o dólar deu essa subida, todas as moedas, libra, euro, mas o que eu bato aqui é a programação. Então, você que se organiza, que programa com antecedência, hoje, Neuza, com a alta do dólar, que a passagem aérea, ela é em dólar. Os destinos Europa, a parte logística terrestre é paga em euro, mas a passagem é em dólar. Então, mesmo assim, há descontos. Então, você programando com antecedência, aquele teu valor X não muda. Então, repito, a programação, a adequação, se você ia ficar 25 dias, você fica 15, você ajusta alguma situação de hotel, de serviço. Então, o brasileiro ainda está viajando muito e a Infinity dando toda essa assessoria de buscar os melhores preços, os melhores destinos, ir num pacote da Queensborough ou montar sua viagem individual, é o papel que a gente desempenha aqui hoje, Neuza. E para o segundo semestre, Nova York, Las Vegas? Verdade. Nós estamos com dois grupos programados, inscrições abertas. Setembro, Chicago, que é um lugar maravilhoso, voaremos direto a Chicago e Las Vegas. Então, será três noites na belíssima Chicago e seis em Las Vegas. Em novembro, no tradicional decoração de Natal, o nosso grupo de Nova York, aquele grupo que eu acompanho, com tudo organizado, passeios de compras, City Tour, o Gil cuidando do nosso grupo lá, mas tem que já começar. A gente vive uma situação de câmbio, mas tudo é adequado. Você programa o visto antes, o passaporte, a forma de pagamento, vai comprando dólar todo mês, no final você tem um câmbio médio. Então, assim, repito, não deixe de viajar, só temos que voltar a ter aquela grande programação que tudo é possível. Alexandre, essa de Chicago eu vou, se for depois da segunda, segunda-feira de setembro, que eu tenho almoço das executivas. É verdade. Não, vai ser logo após o almoço das executivas. Você que estiver interessado, liga aqui, nós vamos passar todos os detalhes. Las Vegas é aquela festa, né, Neuza? Show, os hotéis, o custo é muito bom, setembro dá para curtir aquelas belas piscinas com aquela visão do deserto. Eu adoro. É, que você já teve lá, Neuza passeando nos hotéis lá, curtindo. Então, os shows maravilhosos. Então, Chicago e Las Vegas é uma novidade, porque nós sempre embarcamos ou Las Vegas, ou Las Vegas e Los Angeles, ou com Nova York. Então, essa vez é Chicago e Las Vegas e novembro o tradicional grupo de Nova York. Repito, são lugares limitados. Você que compra uma viagem aqui na Infinity, sabe que vai entrar num grupo de no máximo 17 pessoas e vai ter o acompanhamento total da Infinity, desde a compra do pacote até durante a viagem lá nos Estados Unidos, Neuza. E a Infinity fica aqui. No Ribeirão Office Tower, no Complexo do Ribeirão Shopping. No Ribeirão Shopping.